Fazer uma cidade melhor é ter responsabilidade, compromisso público e administrar novas ideias na hora de enfrentar os desafios. Foi o que o governo municipal fez. Fazia tempo que a população de União de Minas pedia mudanças. Com coragem e determinação, o governo de União de Minas decidiu fazer mais que uma reforma e nos últimos quatro anos avançou muito. Veja só. O governo de União de Minas segue em frente na saúde do município. A população já conta com atendimentos médicos nas áreas de enfermagem, fisioterapia e nutrição no Centro de Saúde União. O governo de União de Minas também reformou, ampliou novas salas para atendimento e investiu em equipamentos que favoreceram a população uniense. Houve melhorias nos atendimentos na Santa Casa e nos demais estabelecimentos de saúde. Agilidade nos agendamentos dos pacientes e por meio de consórcio intermunicipal, SIS Valigrã, possibilitou o ônibus gratuito, dando tranquilidade e bem-estar aos pacientes que necessitam de atendimento na cidade de Uberaba. O governo de União de Minas manteve e superou os repasses financeiros dos últimos quatro anos na área da saúde. Proporcionando qualidade de vida a todos. E ainda tem mais. Investiu muito na vigilância epidemiológica, no combate ao mosquito Aedes aegypti, com mobilizações de limpeza da cidade e a construção da vala sanitária no município. O governo de União de Minas continua investindo em obras por toda a cidade. Iniciou a construção da cobertura da quadra da escola municipal. Deu início a construção da capela velório. E muitas outras obras já foram concluídas, como a construção de aproximadamente 10 mil metros quadrados e calçadas. Reforma do CRAS. Melhoria da iluminação pública em todas as avenidas e nos entornos da cidade. As estradas rurais foram levantadas e novos mataburros e pontes implantadas. E aos produtores rurais, auxílio em vários serviços agrícolas. A administração adquiriu um prédio para instalação do almoxerifado e oficina municipal. E ainda tem mais. A farmácia de todos está em construção. O passo municipal foi reformado e ampliado. E a escola municipal José Lúcio de Sampaio teve reforma e ampliação de duas salas. Inúmeros veículos e máquinas agrícolas foram adquiridos para as secretarias do município. Melhorando o atendimento na saúde, no transporte dos alunos e a construção das obras. O governo de União de Minas segue trabalhando no bem-estar social. Só nos últimos anos, o CRAS ofereceu cursos, atividades físicas, palestras educativas, projetos esportivos, viagens e eventos comemorativos aconteceram. Na educação, o CIMEI, Centro Municipal de Educação Infantil Maria Garcia Nunes, iniciou suas aulas e a administração construiu o projeto de lei para o plano de carreira dos professores municipais. E ainda garantiu o salário em dia dos servidores públicos. O transporte gratuito para os alunos deu oportunidade às crianças e jovens estudarem e aos universitários concluírem seus cursos nas faculdades da região. A administração não deixou de lado a cultura, esporte e lazer. Realizou durante os quatro anos as edições do Torneio de Futebol 7 de Setembro, a Expo Uni, Exposição Agropecuária de União de Minas, e deu suporte e apoio às festas do peão nas comunidades da Pitocânia, Mendonça e Juvelândia. Além de diversos outros eventos que desenvolveram o turismo, proporcionando emprego e enriquecendo o comércio e a economia da cidade. É, União de Minas mudou. Investimentos que favoreceram o povo uniense. Prefeitura de União de Minas. Nossa União. Construindo desenvolvimento. Administração 2013-2016. Deputados em Minas. Amém.